Mas tá difícil ver a nossa gente assim sofrendo Sem ter direito, sem cuidado, dói no coração O que tá em minha pele é a vontade de ver O que tá na hora, o que a gente sabe fazer Benedita é o Rio de Janeiro Benedita é o Rio melhor pra você É o Rio inteiro que pede mudança Tamo junto com 13, com Bené É o Rio inteiro que pede esperança Tamo junto com 13, com Bené É o Rio inteiro que pede mudança Tamo junto com 13, com Bené É, é Benedita que o Rio de Janeiro quer E a favela sabe bem quem é essa mulher É pra cuidar da gente, fazer diferente É consciente, experiente, faz acontecer E a comunidade sabe que o PT Na hora do vamos ver, é quem defende você Na hora do vamos ver, é o 13 que defende a nossa gente Meu Rio de Janeiro pede socorro É que tá difícil ver a nossa gente assim sofrendo Sem ter, sem cuidado, dói no coração O que tá na minha pele é a vontade de ver O que tá na hora, o que a gente sabe fazer Benedita é o Rio de Janeiro Benedita é o Rio melhor pra você É o Rio inteiro que pede mudança Tamo junto com 13, com Bené O Rio inteiro que pede esperança Tamo junto com 13, com Bené Venha construir conosco uma cidade diferente O Rio inteiro que pede mudança Tamo junto com 13, com Bené O Rio inteiro que pede esperança Tamo junto com 13, com Bené O Rio inteiro que pede mudança Tamo junto com 13, com Bené O Rio inteiro que pede esperança Tamo junto com 13, com Bené Oh, 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 Tese Oh, 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 Tese Oh, 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 Tese